Turma da Pacaraca, ofensimento. Sidney Oliveira, a maior linha de suprimentos, vitaminas e minerais do Brasil. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Eu tenho uma boa notícia pra você. Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui pra você. O que parecia impossível, aconteceu. Agora, na Ultrafarma, os medicamentos estão muito mais baratos. Ultrafarma.com, agora com preços ainda mais baixos. Eu garanto, eu tenho uma proposta pra você ganhar até um salário mínimo por semana. Venha trabalhar comigo, revendendo os produtos do catálogo Sidney Oliveira. A maior comissão do mercado. Produtos com muita qualidade e fáceis de vender. Faça seu cadastro e comece a ganhar dinheiro já. Vai por mim, você consegue. Seja um revendedor Sidney Oliveira. A oportunidade de mudar sua vida. Eu já sei que eu vou pedir de presente. O meu papai falou que ia dar uma bola nova pra mim. Aí, o que você vai pedir de presente? Ah, eu não sei ainda. Minha vovó já preparou um presente pra mim, mas ela não me... Eu já sei o que é que eu vou ganhar. Já sabe o que é? Eu vou ganhar uma bicicleta. E a minha bicicleta, ela é a bicicleta que voa, é uma bicicleta que sai fumaça atrás, é uma boneca que a gente boia, a gasolina dela é água, a gente bota água, ela anda sozinha. É uma bicicleta... Você acha que ele tá falando alguma coisa? Ele tá pensando que tá fazendo milagres. Sabe por quê? É porque nós estamos na semana da criança. Isso! E o nosso programa hoje, Garotada de Casa, ele é todo especial do Dia da Criança. Esses dois próximos programas, essas duas próximas semanas, nós teremos o programa especial da Semana da Criança. Ou seja, acorda! Vai todo mundo, porque vai começar Turma da Pacaraca, especial do Dia das Crianças! Bom, Garotada, já vamos logo começar esses vídeos que tá fazendo o maior sucesso. Eu sou fã desse quadro Pacaracetate. Ah, eu também adoro rir, eu tenho certeza que o pessoal de casa também adora rir. É verdade. Aliás, Garotada de Casa, se você quiser fazer parte do nosso clube, você sabia que a gente agora tem um clube? No YouTube? É o que? É Turma da Pacaraca. Você vai lá no YouTube, lá você vai encontrar os vídeos, vai encontrar jogos, brincadeiras, vai ter brindes, vai ter bate-papo ao vivo. Tudo isso para as crianças do Brasil inteiro. Então, se você quiser fazer parte aqui, ó, na nossa equipe, é só você entrar nesse endereço que tá aparecendo no seu vídeo. É isso aí. Turma da Pacaraca. Agora vamos ver os vídeos! Vamos! Olha só! Olha esse gatinho. É legal, ó, eu gosto. Vídeo de gato é legal. O que é que vai acontecer com esse gato aí? Ele não tá, eu acho que ele tá no banho, né? Ele não quer tomar banho. Ele tá achando que tá no circo. Como? Foi que ele conseguiu chegar aí? Opa, segura! Segura! Opa, segura! Tem um documento de escola. Olha esse gatinho! Vai! Olha esse. Olha o pulo do gato! Como é que é, Barro? Olha o pulo do gato! Reunião de família. Ai, meu céu. Sabe como é que é? E aí todo mundo começa a dançar. Ai, pode repetir esse. Essa eu gostei. Volta lá, gente. Pode repetir, né, bebê? Deixa o local. Ah, eu cortei daqueles. Essa eu gostei. Não, essa eu gostei. Muito legal. Agora tem essa outra aí, ó. Olha esse. Ai, que susto! Você tomou um susto desse aí, sabia? Você tomou um susto desse? Tá, lá na casa minha, tia. Ela tem uma máquina dessa aí, ó. Tá, 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 tá. Nossa, vamos! Uau! E... Ai! Sem freio! Olha isso. E o picolé de cachorro! Picolé de cachorrinho. O picolé de cachorro vai sair daí, né? Mas ele sai. Olha essa. A casa ambulante. A casa ambulante. Com o cara de cavalo. Ô, de pônei, né? Isso é um pônei, né, Pepito? É um pônei. É tão lindo esses pôneizinhos. É, muito fofo. Olha, como ele é pequenininho. Ele tá tentando sair pela janela, gente. Ele é tão pequenininho que cabe dentro da casa do cachorro. Não, ele tá fantasiado de casa, gente. Tá fantasiado. É o carnaval. É carnaval. Ó, lá veio invejoso, ó. Ó, lá veio invejoso, ó. Tô indo pro Brasil, pro carnaval, na sapucaí. Ai, meu. Não gosto de bafundazinho. Oi, pessoal! Está começando mais um canal Turma da Pacaraca. E no vídeo que vamos mostrar hoje, essa brincadeira é bem fácil e dá pra você fazer em casa. Porque utiliza materiais que você tem na sua casa. Como copo de plástico e bexiga. Eu acho que você tem em casa, né, pessoal? Então vamos conferir esse vídeo? Vamos? E aí, vamos? Então, solta o vídeo. Ai, meu Deus. Ó, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo pra você aí de casa. E vamos ensinar uma brincadeira bem divertida que você aí de casa. Vai dar like, vai comentar, vai participar com a turma. É isso aí, mas a gente se apresenta, moça. Eu sou a Pepita. E eu sou a Maru. E nós somos a Maru. 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 Com o balão ou com o balão? Com o balão. Viramos de balão ou com o balão? Com o balão. Me dá pra falar, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo, você vai ver que eu vou ter essa vez, eu vou ganhar. Rodrinha, o que vamos precisar? Nós vamos precisar de copinhos, pláticos, balões, pode ser um pequeno ou grande e de dois participantes. Eba! Pra esses participantes, um tem que ser bonito, então eu vou, vai pra ficar legal, meu pai. Não, não, ele vai. Eu vou, eu e você, bebeeninha, vai. Não, 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 não. Vermelhinha, me bebeeninha, me bebeeninha. Não, deixa vermelhinha, deixa vermelhinha. Bebeeninha, ó, você agora vai precisar como é que é, tá, como é que faz. Bebe, ó, vocês terão que pegar o balão. E encher dentro do copo, olha, como a vermelhinha tá fazendo. Vai, saldoar, meu Deus, vai. Não é pra custe dentro do copo, vai encher ou vai lá. Ah, a gente vai precisar de um pulmão bem, pulmão, bem forte. Vamos lá, deixa eu sair por aqui. Vai lá, e aí... Me diga assim, ó. Até formar, olha só, essa pirâmide, tá bom, Marru? Tá bom, Marru, tá bom, Marru, tá com o peixe agora, não. Eu não, eu me dedico completamente, eu corro pra fazer isso. Não, 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 não. Mas você tá com o peixe agora. Para, prepara. Espera aí, espera aí, que eu vou fazer um exemplo aqui desse porco. Um, dois, três, olha lá, Marru! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos continuar a brincadeira e você de casa fique aguardando porque vai sair mais vídeo no nosso canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigada, eu me cuido muito. É a Danielinha e a Daniela Buquerque é essa aí, ó, que tá aparecendo no seu vídeo. Olha como é legal, tá vendo? Agora ele, que é conhecido no Brasil inteiro com seus bordões, Nelsinho Rubens! Ok, ok! Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula. Vocês estudaram? Sim! Então quero ver, vou começar com você, Nelsinho Rubens! Ok, ok, professor! Muito bem! Bom, vamos falar de inglês, ok? Você gosta de falar inglês? Não! Posso começar a pergunta pra você? Pode! Pode, então vamos lá. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer. O que é um sermão? O que é um sermão? Ok, ok! Sermão? Sermão acontece muito lá em casa. Acontece muito na sua casa? Sermão? Como assim, ô Nelsinho? É que toda vez que minha mãe vai trabalhar, ela... Diz assim... Nelsinho Rubens, toma conta da casa do seu irmão! Sermão! Casa do seu irmão! Sermão! Não é isso não, ô Nelsinho Rubens! Como é que não é sobre fala, hein? Ok, ok! Você vai levar um zero, zero! Bom, vamos então agora chamar a Marianinha Godoy. Tudo bem, Marianinha Godoy? Tudo! Por favor, vem até aqui. Eu tenho uma pergunta muito importante que eu vou fazer pra você. Atenção, pessoal de casa. Mostre para os seus amigos e para o pessoal de casa, aqui no mapa, onde fica a América. Deixe-me ver. Isso! Aonde? Onde é que fica a América, Marianinha? Aqui! Muito bem! Nota 10, Marianinha! Obrigada! Agora eu quero perguntar a Nelson Rubens. Nelsinho Rubens, diga para o pessoal de casa quem descobriu a América. Marianinha Godoy, ela acabou de descobrir. Não, não é nada disso não. Ô, zero pra você! Ô, Pepeu, ajude, por favor, fique de pé aí. Ô, Pepeuzinho, fique de pé. E responda para o pessoal de casa quem descobriu a América. Quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Olha aí, tá vendo? Olha, puxou a minha, tá vendo? É inteligente igual a minha, tá vendo? Uma salva de palmas pra ele. Nota 10, Pepeuzinho. Soninha Abrão. Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria dizer que antes de você me perguntar, não esqueça que para você ficar com a saúde lá em cima, é só você tomar o ômega 3 do Sidney Oliveira, tá, gente? E quem é que é a sua e a Abrão mesmo, rapaz? Olha aí a sua e a Abrão, tá vendo? A sua soja é mirinha aqui, pois eu quero saber se você é esperta agora, tá bom? Quantos corações, quantos corações nós temos? Quantos corações nós temos? Tá, gente, nós temos dois. Dois corações? Sim! Dois? O meu e o seu. Meu Deus do céu, não é isso não, ô Soninha, tá? Ó, eu vou lhe dar o primeiro zero pra você, tá? O primeiro zero. Fica aí que daqui a pouquinho eu vou lhe dar mais uma chance, tá bom? Tá bom. Ora, 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 ora. Joãozinho, Cléber, é você de novo. Para, 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 para tudo. Para, para, Joãozinho, tá, não parei. Joãozinho, o que que nós não devemos comer no café da manhã? O almoço e o jantar. É, tá sério, tá sério. Vou dar um pra você, tá bom? Um. Um, um. Soninha, matemática, presta atenção. O que são parênteses? Ah, são pessoas da mesma família. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, ó, você vai levar o segundo zero. Não é nada disso. Ô, Marianinha Godó, explique para a sua colega Soninha Abrão o que que são parênteses. Parênteses são utilizados para interpor uma palavra, expressão ou frase num texto para adicionar informações. Olha só. Bom, vamos agora chamar o Joãozinho Cléber. Joãozinho Cléber, quero ver o que que ela vai fazer, vai, vai. Para, 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 para. Como é que é? Para, 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 para. Como é que o Joãozinho fala? Para, 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 tudo, João. Tá bom, pois vamos lá. Parei, parei, parei. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Presta atenção. Existe o vírus da dengue, existe o vírus que causa a gripe. Me diga o que é o vírus. Para, 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 tudo. Antes de responder, eu tenho um segredo. Você tem um segredo? Sério? Para revelar para você. Um segredo para revelar para mim? E qual é o segredo que você tem? O segredo por acaso está numa caixa? Porque o João Cléber é lá, o original vindo com a caixa. Tem alguma caixa que você trouxe com o segredo? Tem? Tem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quer dizer que tem um segredo aí? Você vai revelar agora? Que segredo é esse, Joãozinho? Minha mão. Ai, a mão dele. Ai, meu Deus do céu. Então aproveite agora e me responda. Me dê aqui o meu segredo. Vem cá. Me dê aqui o meu segredo. Agora me responda. Por favor, o que é um vírus? Para, 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 tudo. Para aí. Esse vírus é um tal de hino? Hino? O vírus é um tal de hino? Como assim, ô Joãozinho? O vírus é do Ipiranga às margens clássicas. O vírus é do Ipiranga às margens clássicas. Não é nada disso, não, Joãozinho. Você vai tirar um zero também, viu? Sente lá. Ai, quem já se viu um vírus? Como é que pode? Alguém aqui sabe o que é vírus? Eu sei. Eu sei. Ah, peraí, a Danielinha é o Buquerque, uma salva de palmas para ela, que é inteligente. Você sabe o que é um vírus? Eu sei, porque eu cuido muito. Eu cuido muito da minha beleza, da minha pele e dos meus cabelos. O vírus é simplesmente um micróbio que causa doenças contagiosas. Nota 10. E se quer dica de beleza, é só me chamar, porque eu aprendi tudo com o Dr. Ray. Que chique, tá bom. Vou botar aqui um 10 para você, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver mais uma. Deixa eu ver o que eu vou chamar, deixa eu ver. Joãozinho, Cléber, era você de novo. Para, 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 para tudo. Para, 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 parei. Joãozinho, o que nós não devemos comer no café da manhã? O almoço e o jantar. É, tá certo, tá certo. Vou dar um 1 para você, tá bom? 1? 1, 1. Vamos lá. Soninha Abrão, para você, Soninha Abrão. Mais uma para você. Deixa eu ver aqui, Soninha Abrão. Vamos lá. Conjugue o verbo andar. Eu ando, tu andas, ele andas. Mais rápido, Soninha. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Isso. Oh, Soninha. Oh, você já vai para o seu terceiro zero, viu? Seu terceiro zero. Ai, meu Deus do céu. Bom, atenção. Ô, Joãozinho Kleber, quando é que começou a Segunda Guerra Mundial? Para, 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 para. Foi depois da primeira. Segunda Guerra, começou depois da primeira. Também, peraí. Taca aqui, gostei. Taca aqui. Opa, segura o homem, segura o homem. Para, 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 segura o homem. Ai, meu Deus do céu. Não é nada disso. Ô, Pepeuzinho, por favor, ajude. Ajude o nosso querido colega. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E foi até setembro de 1945. Muito bem. Está bem. É, meu amigo. Olha como ela é inteligente. Você vai ganhar um 10 e o Joãozinho Kleber vai ganhar mais um zero, viu? Aliás, Soninha, você levou três zeros hoje, sabia? Três zeros? Três zeros. Você não pode fazer coleção de zero, é? Não. Pois eu vou colocar você na geladeira, entendeu? O quê? Você é um menino mau. Ô, não. Pera aí. Como é que é? Você vai me botar na geladeira? Ah, não acredito. Eu vou você na geladeira. Mas, peraí, peraí. Tu fez até minha foto e tudo? Sim. Olha só, pessoal. Ela até reportou minha foto. Olha só, pessoal. Quer dizer que você vai me colocar na geladeira? Vou, porque você é um menino mau. Só porque você levou três zeros? Sim. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vai ficar aqui dentro. Tá bom. Tudo bem. Bom. Para, 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 para. Bom, pessoal. Essa é a primeira parte da nossa homenagem aos apresentadores. A escolinha hoje da Pacaraca foi feita com esses mini apresentadores. Na próxima semana, olha quem vai estar aqui. Vai estar o Marcelinho de Carvalho. Vai ter até o Boris Casoy. Vai ser muito legal. Então, preparem-se que na próxima semana, aqui na Escolinha. E vocês, gostaram? Sim. E você já imaginou que o Netaterra tem as árvores, sem as plantas? Pois é. Hoje, vamos dar uma dica bem especial para vocês. Aliás, uma dica muito divertida. Você, amiguinho, que está assistindo o nosso programa hoje, vai conhecer o nosso viveiro. O lugar onde a gente produz as plantinhas para depois se transformar em grandes árvores. E sabe quem veio ajudar a gente nesse projeto? Hoje, ao vivo e a cores... Sidney Oliveira! Que lindinho! Ô, Pepita! Oi, Pebel! O Sidney está diferente, está mais jovem? Ai, meu filho, é claro! É porque estamos na semana da criança, você é especial disso? Ai, verdade! É o Sidneyzinho na versão infantil. Muito bom! Então, Sidney Oliveirazinho e a turma da Pacaraca agora vai mostrar para você o nosso viveiro. Você vai adorar! É ou não é, Sidneyzinho? É, eu sei que você consegue! Vamos lá, vamos lá! Vamos sim! Deu para você ver um pouquinho do nosso viveiro, né, pessoal? É o viveiro turma da Pacaraca Sidney Oliveira. E hoje você vai ver aí as imagens. Já estamos mostrando, né, Pepita? Já vamos mostrar as imagens do nosso viveiro. Enquanto isso, a gente vai dando uma dica para você, que é fácil. Você, garotada, pode ajudar a deixar a nossa cidade mais saudável, mais verde. Você já imaginou a nossa cidade cheinha de árvores? Ai, que maravilha! Cheinha de plantas! Vai ficar tudo muito mais bonito. E você, meu amiguinho, pode participar. Principalmente para você que mora aqui em São Paulo. Pepita, dá a dica para a garotada que mora em São Paulo que quiser receber uma plantinha de presente para levar para casa. Muito fácil, pessoal! Todos os sábados, nas lojas da Ultra Farma, na Avenida Jabaquara, bem do ladinho do Metrô Saúde, vamos estar distribuindo essas plantinhas. Olha só! Todas essas plantinhas são preparadas aqui no nosso viveiro. E se você não mora aqui em São Paulo, mora em outra cidade, em outro estado do Brasil, tem problema não. Você pode falar com a mamãe e dizer, mamãe, como é que eu posso fazer para ajudar a tornar a nossa cidade mais bonita? Como é que eu posso fazer para ajudar a cuidar do nosso meio ambiente? Então, fica ligado no nosso programa, porque a cada turma da Pacaraca, a gente vai estar dando um monte de dicas legais para você cuidar da nossa natureza. É ou não é, Sidney Oliveira? É! Quero ver todo mundo participar, garotada! Falou, Sidneyzinho! Oi, Pepita! Oi, meninos! Oi, Pepita! É que você está triste! É que a minha mamãe, ela foi na farmácia, sabe? Aí ela gastou um dinheiro na farmácia e não sobrou nada para comprar um presente para mim, acredita? Ah, Pepita! A minha mãe compra os remédios dela e nem precisa sair de casa! Ela tem uma farmácia dentro da casa? Ah, claro que não, Pepita! É porque ela pede pelo telefone e, às vezes, pelo site. E a outra farmácia vai deixar na casa dela. Gente! E sabe o que é mais legal? Os remédios de lá são tão baratinhos, tão baratinhos, que, às vezes, sobra dinheiro para comprar presente, para me levar para o passeio, para tomar sorvete! É verdade! Então... Oi, oi, oi! Você vai para onde? Ah, eu vou passar essa informação para a minha mamãe, eu quero ganhar presente! Boa! Eu tenho uma boa notícia para você! Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui para você! O que parecia impossível, aconteceu! Agora, na Ultrafarma, os medicamentos estão muito mais baratos! Ultrafarma.com, agora com preços ainda mais baixos! Eu garanto! E vai começar o talco na cara! Quem quer levar talco na cara, levanta a mão! Ninguém quer levar talco na cara? Bom, o pessoal de casa, você sabe que o nosso quadro, a gente faz perguntas, ele é uma brincadeira baseada no famoso torta na cara, só que aqui a gente é um pouquinho mais leve, né? É, tem um talco na cara. É, que é fácil de limpar, tá corrido cheio de talco na cara. Foi o Edizinho Bede. Podia ser o Edizinho Bede, né? O Edizinho Bede é muito atrapalhadinho. Bom, então a gente hoje, como sempre, como a gente estava falando, né, essas semanas, essas duas semanas, a gente está homenageando as crianças. Então, quem vai estar no quiz hoje são os apresentadores de televisão da RedeTV em formato infantil. Vamos começar com a Marianinha Godoy e a Sônia Abraão. Sônia Abraão! Êêê! Sônia Abraão. Já sabe como é que funciona a brincadeira, né? Sim! Se souber, antes de eu terminar a pergunta, pode bater. Mas tem que saber certo, porque se responder, bater, responder errado, é você que leva talco, tá bom? Então, atenção, mão na orelha! Atenção, Marianinha, Marianinha. Olha, como parece com a Mariana Godoy, né, gente? Olha só, a Mariana. Aí, viu, Marianinha, ó, sou a fã também, tá, ó? E essa aqui, ó, que gosta de quatro falar fofoca, né? Eu sou... Aliás, cadê? Cadê a geladeira? Ó, depois a gente vai botar o barro na geladinha, tá bom? Tá bom. Deixa, abre, deixa, vamos lá. Atenção para a pergunta, vamos começar, hein, tá de zero a zero. Atenção! Quem sempre rouba o coelho da Mônica? Opa! Sônia Abraão, quem sempre rouba? Cebolinha. Cebolinha, certa resposta! Estatauco na cara da Marianinha Godoy! Ai, ai, meu Deus do céu! Que magra! Ai, já só podia ser a Sônia Abraão. Ô, Sônia Abraão, olha! Coloca a lote na geladeira, hein? Ficou! Ó, viu, Sônia? Vai ter vingança, ó! Bom, vamos agora! Nelsinho Rubens! E a Daniela Albuquerque! A Daniela Albuquerque! A Daniela Albuquerque! Atenção! Então, como é que o Nelson Rubens fala? Ok, ok! Fala a Daniela Albuquerque! Ok, ok! Vamos dizer assim, ok, ok! Eu aumento, mas não invento! Eu aumento, mas não invento! E como é que é o nome? Nelson? Nelson Rubens! Vai! Rubens! Isso, muito bem! Pergunta! Atenção! Ai, meu Deus! Que alimento o Popeye come pra ficar forte? Nelsinho Rubens! É... Espinafre! Espinafre, certo! Danizinha! Pera aí! Pera aí! Calma aí, mano! Mostra lá, mostra lá! Calma aí, calma aí! Isso aqui! Ai, meu Deus do céu, Danizinha! Coitada! Devagar! Não, não, não! Eu tenho que tirar! Tenho que tirar a mãozinha! Ai, meu Deus do céu, Nelson! Meu cabelo! Agora é o Joãozinho, o Kleber e o Pepeuzinho! Sou eu! Eu, meu Deus do céu! Nossa, isso aqui não liga! Ei! Aí! Só pra você! Você! Ah, meu Deus! Segura! E volta mais! Segura! Acabou tudo! Joãozinho, Kleber! Presta atenção! Presta atenção! Mas, meu Deus do céu! Marro, bota mais! Ai, meu Deus do céu! Para, 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 para! Pronto! Vamos lá! Atenção da pergunta! Calma aí! Deixa eu perguntar primeiro, Márcio! Vamos na orelha! De que é feito o chocolate? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Traz ele pra cá! Ah, pai, calma aí, Márcio! Nem deixou dizer se estava certo! Traz ele pra cá! Ô, 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 ô! Não era pra dar antes? Não, cara! Tem que primeiro saber a resposta, aí depois é que tu bate, homem! Tem que saber! Ai, meu Deus do céu! Achei que a gente destruiu foi o cenário todo, Pepeuzinho! Vai, vai, vai! Não, mas tá bom! Acertou, acertou! Ponto, ponto pra turma do Pepeuzinho! Bom, 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 atenção! Você viu que o Pepeuzinho... Como é que você quer me imitar desse jeito, Pepeuzinho? Você tá muito empolgado! Mas é, sem querer, ó! Rapaz, deixa eu ver como é que tá o Júlio do Kleber! Já tá tudo bom? Olha pra ali e manda parar! Vai, vai, vai! Para, para, para! Pronto! Já tá bom! Vamos lá! Agora é a Soninha Abrão e a... Marieninha Godoy! Agora eu vou tentar ir bem rápido pra poder... Ó, por enquanto a Soninha Abrão não levou nenhuma talcada, né? Pergunta! Também é fofoqueira, vai saber de tudo também! Minha fofoqueira! Qual palavra... Qual palavra em inglês é usada quando precisamos de ajuda? Opa, Marieninha Godoy! Quando você precisa de ajuda em inglês, como é que fala? Não fala, hein? Quando você tá precisando chamar... Você tá em perigo, você precisa falar em inglês? Como se usa? Não sabe? A resposta seria... Help! Help! Tá o cu na cara da Marieninha Godoy! Uh! No cabelo! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! É piruca! É piruca, não! Vamos lá! Joãozinho, Kleber e o Pepeu! Atenção! Calma! Para a pergunta! Não bate, ó! Primeiro responde, depois eu vou dizer se tá certo! O que é... Atenção! O que é que a vaca bebe? Leite! Leite! Errado! É água! A vaca bebe água! Ela é da leite, mas ela bebe água! Tá o cu na cara do... Ai, meu Deus do céu! Vem cá, agora você sonhar! Vem cá, você... Marieninha Godoy! Marieninha Godoy! Marieninha Godoy! Vem cá! Atenção! Tá, vou tentar, pelo amor de Deus! Essa é difícil! Essa é difícil! Essa é difícil! Essa é muito difícil! Então, peraí! Qual é o maior osso do corpo humano? Soninha Abrão! Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur! Como? Fêmur! Fêmur! Tá certo, certo! Ponto para a... Ai, meu Deus do céu! Não, pega aqui o seu rosto de volta! Vem cá, Danizinho Albuquerque! E vem cá o nosso querido... Nelson Rubens! Nelson Rubens! Como é que o Nelson fala? Ok, ok! Tá bom! Tá bom, vamos lá! Pergunta! Pode tacar no cabelo? Oi? Pode tacar no cabelo! Então pode no olhinho dele, tá bom? Atenção! Pergunta! Qual o nome da abelha que libera o mel? Aê, Nelson Rubens! Qual o nome da abelha que libera o mel? É abelha? Abelha? Não, abelha nunca! Não! Não, 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 não! Você bateu! Amarela? Abelha amarela! Ok! Existe uma abelha com a amarela? Existe uma abelha com a amarela? O Nelson Rubens vai levar tal gol! Tá errado! Toma, 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 toma! Ai, meu Deus do céu! Atenção, vamos lá! Vem cá, pituzinho! Eu não, eu não achei que tava certo! Aí eu não! Atenção para a pergunta! Meu! Eu tenho que ficar desse lado aqui! Atenção para a pergunta! Posso fazer? Pode! Atenção! Como é o nome da palhacinha cor-de-rosa da turma da pacaraca? Pepeuzinho, como é o nome da palhacinha? É palhacinha rosa? Pepita! Pepita? Certo! A resposta! Joãozinho Kleber vai levar uma talcada! Devagar, fecha os olhinhos! Olha para a câmera ali! Ali! Pronto! Deixa eu te ajudar! Pera aí! Vai! E a vitória foi da turma do Nelsinho Rubens, Sonia Abraão e Pepeu! E ganharam de lavada! Sete a um! Palmas para eles! E até o próximo Talco na Cara! Bom, chegou a hora das piadas com as crianças! Quem gosta de contar piada aí? Eu! Eu gosto de rir bastante! Quem é o melhor piadista de vocês? Eu acho que vamos saber hoje! A gente vai saber agora! É, sim! E vocês sabiam que aqui no nosso programa a gente está com esse concurso para que as crianças mostrem o seu talento de humor? A gente sabe que é importante a questão do humor para as crianças! Nada melhor do que a gente dar boas gargalhadas, do que a gente rir, às vezes de nós mesmos, né, Barru? É verdade, é fundamental! A gente fica mais feliz, né, é isso? É verdade! Tá vendo? A gente riu, simples! É! Né? Bom, então a gente selecionou aqui algumas crianças que hoje elas participaram do nosso programa, elas fizeram a escolinha, fizeram o quiz do Talco na Cara e fizeram homenagem aos apresentadores aqui da RedeTV! Ah, foi super legal! Por exemplo, olha só! Adivinha quem esse aqui fez? Adivinha! Olha lá, faz aí! Só imita aí, sem o personagem! Ok, ok! Ah, eu não sou o Lume, rapaz! Como é o teu nome? Cauã! 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 Você é de onde? Sou São Paulo de Ademba! É? Qual o seu time de futebol? Corinthians! Não tem cara de Corinthians não, né? Não tem cara de Palmeirense! É, tem Palmeirense, não é verdade! Fiquei assustado! É não? Pelo bem! Tá bom, desculpa! Bom, vamos lá! Essa aqui é a Samanta, que inclusive a Samanta já participou do nosso programa! É verdade! Ela é hoje uma das youtubers que mais cresce! Ela já tá com quase 800 trilhões de seguidores! É mesmo! Tudo querendo correr atrás dela e ela não deixa pegar! Fica! Qual o segredo, né, pra esse sucesso? Porque eu fiz um canal agora que eu tô com 10 pessoas! Minha puta de família! E a minha mãe ameaçou de se excluir do grupo lá do negócio lá! O deslike lá! O deslike o nome? O deslike não! O deslike é nos seus vídeos! O deslike! Ela não ameaçou fazer assim! Não, ameaçou fazer assim! Não pode essas porquinhas, né? Pode não! Pode não! Bom, gente, a Samantinha, aliás, você mora onde, Samanta? Eu moro em Fortaleza! 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 Atenção! Ai, todo o pessoal do Ceará, de Fortaleza! Um beijo! Vamos dar um beijo bem legal, vai! Beijo pra vocês de Fortaleza! Quem nasce no Ceará é o quê? Cearense! Quem nasce em Fortaleza? Fortaleza, hein! É, muito bem! É! A Samanta, senta lá! Esse aqui é o Luíde! Vem cá, Luíde! Tudo bom, Luíde? Como é que tá? Luíde fez um! Um! Para, 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 para! Quantos anos você tem? Seis! Então vamos lá! Vamos ver o seguinte, vamos logo começar com a Winnie! Vem cá, Winnie! Eu? Você vai ser a primeira contabilhada! Você fez que personagem aqui no programa? Eu fiz a Mariana Godoy! Godoy! Mariana Godoy! Ah, eu lembro que fazia a Mariana Godoy! Ela tava com o cabelo curto! Ah, é! Olha a diferença! Que legal! Aliás, diretor, mostra aí a imagem dela! Olha a diferença, né? Olha como ela ficou diferente! Parabéns, viu? Bom, você vai contar que piada? A piada do gato! Do gato? Você gosta de gato? Eu gosto! Esse que deu! Ai, não? Não, é do gato, pelinho! Então vamos lá! Atenção! Olha pra aquela câmera! Capricha na piada, Winnie! Ok? Marcelo tinha um gato! Só que ele se cansou desse gato! E resolveu pegar o gato, colocar numa caixa e levar para longe! Quando ele chegou em casa, o gato estava deitado no sofá! E ele, irritado, pegou o gato, colocou no carro e foi ainda para mais longe! Quando ele chegou em casa, adivinha? O gato estava em cima do sofá! Aí, ele, irritado, muito irritado, pegou o gato e levou para muito longe! Duas horas depois, Marcelo ligou para casa e quem atendeu foi a Maria, a mulher dele! Maria, o gato voltou? Disse Marcelo! A Maria respondeu! Sim, o gato está deitado em cima do sofá! Então, Marcelo disse! Faça o telefone para ele, para ele me ensinar o caminho de volta para casa, porque eu me perdi! Ele riu antes do final da piada! Palmas para a Winnie! Vamos chamar ele que fez o papel meu, o papel do meu, o melhor, o mais bonito! Tudo bom, meu amigo? Tudo! Você gosta do seu cabelo, né? Gosto! Barrul, vamos cortar o cabelo dele? Vamos! Você não pensa em fazer uma repagina tipo no zero, não? Quer dar aquela tesoura lá, aquela tesoura ali? Ah, está bem ali! Barrul, pega lá a tesoura! Você tinha coragem de cortar o seu cabelo, não? Não! Por quê? Vamos ver como é que ele ficaria de cabelo curto? Eu não gosto! Não deixa, né? Bom, tudo bem, você vai contar a piada de quê? Vou contar uma piada improvisada! Uma piada improvisada! Ai, gostei! Toca aqui! Toxinha! Então fica bem aqui! Isso! Olha ali para o papai, para a mamãe, para todas as crianças do Brasil inteiro e capricha! O sujeito! O sujeito bateu na porta de um homem e falou, moço, tem alguma coisa para doar para o lado de idosos? E o homem respondeu, sim, a minha sogra! Coitada! 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 Palmas para ele! Bom, agora, Barrul, vamos lá! Segura! Já, corta o cabelo dele! Vai, conseguiu! Vai, conseguiu! Apetito! Ah, tá bonito assim! Vamos cortar, não? Bonito! Agora vamos chamar a Samanta Rai! Samanta, tudo bem, Samanta? Samanta, você gosta de ser youtuber? Eu gosto! Eu gosto bastante! Você gosta de desfilar? Gosto! É? É desfile para a gente dar uma! Como é que é? Vai! Mostra como é que é! O diretor vai colocar uma música de desfile? Ah! Aí você vai! Vai lá! Você vai até ali, Volta! Com você! Espera aí, deixa eu te anunciar! Com você, Samanta! Samanta Rai! Samanta Rai, Nick! Rai! É Rai! Com você, Samanta Rai! Rai! Pode ir Rai! Samanta Rai, ela te adora ir pro colégio! A matéria que ela mais adora é a hora do reteio! É matéria ou não? É matéria! Ô, Samanta! Uma dúvida! Por que que as moldeiras, quando vão desfilar, elas têm que botar uma aqui? É pra segurar o quê? Segurar os quartos, é? Não! Por que que vocês botam a mão aqui? Pra ficar bonito! Para aí! Pra ficar bonito? Quer dizer que é só a menina que pode fazer isso e o menino faz como? Mostra aqui, vem cá! Como é que o menino faz quando desfila? O menino pode colocar a mão no bolso da calça! Ah! A prega da calça que nem rasgou! Desfila até lá! Coloca a mão no bolso! No bolso? É! Coloca a mão no bolso! Eu? Isso! É! Pra poder desfilar o homem com a mão no bolso! Isso! Com vocês! O... Luíde! Luíde Rai! Luíde Rai, ele que é famoso na internet! Ei! Deixa ele embora não! Volta pra cá, rapaz! Volta pra cá, mano! Vem, 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 vem! Sente, 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 sente! Cola ele ali, Barrum! Cola ele ali! Amarra ele ali, ó! Bom, Samanta, agora é a sua vez! Atenção, todo povo de Ceará, todo povo de Fortaleza! Todo pessoal, prepare-se que a Samanta agora vai arrebentar! Vai, Samanta! Ali, ó! Ali, ó! Aquela câmera ali, ó! Isso! Qual é o carro que faz a previsão do tempo? Ah, é uma pergunta! Qual o carro que faz a previsão do tempo? Qual o carro que faz a previsão do tempo? Pra mim é o carro do futuro! Bom, Samanta, qual é o carro que faz a previsão do tempo? Céu tá preto! Não, não, não! Boa, boa! Céu tá preto! Céu tá preto! Boa! Oh! Céu tá preto! Nossa senhora! Volta lá! Parabéns! Gostei, gostei! Muito bom! Luigi! Vem cá, Luigi! Uhul! Uhul! Vai, pode contar ali, vai! Um dia, o homem muito rico tinha feito uma festa na casa dele. Ele convidou os seus amigos e na casa desse homem rico tinha uma piscina cheia de jacarés. Aí ele decidiu fazer um desafio com os amigos deles. Aí ele falou, quem pular nessa piscina vai ganhar um apartamento. Mas ninguém pulou. Aí ele decidiu aumentar. Aí ele falou, quem pular nessa piscina vai ganhar um apartamento e um carro importado. Mas ninguém pulou. Aí, de novo, ele aumentou. Quem pular nessa piscina vai ganhar um apartamento, um carro importado e um avião. De repente, o homem pulou. Tchubum! Aí quando ele saiu da piscina, todo rasgado, todo machucado, todo cheio de sangue, o homem rico perguntou, nossa você quer tudo isso que eu tinha prometido? Não, eu só quero saber quem me empurrou. Agora é a vez da Emily. Ah, a Emily é muito parecida, sabe com quem? Já sei o que foi que ela fez na escolinha. Quem? Ela fez a Sônia Abraão. Isso! Inclusive, ó... Foi muito bem, hein? Tô triste com você. Por quê? Porque você me botou na geladeira. Ah, é verdade. Aliás, ela não, a Sônia Abraão. A Sônia Abraão. Você deu três zeros pra ela. Se ela respondeu três vezes errado, tinha que levar três zeros. Não, tinha que levar três dez. Ou um zero ao contrário. Olha. Olha. Gostei, toca aqui. Coxinha. Bom, ela também é modelo, né? Também é youtuber. Não. Não? Youtuber não. Ah, mas é dançarina. Sim. É bailarina. Fala pro pessoal onde é que você dança hoje. No programa Raul Gil. Olha ali. Brigadinho Gil, vovô Raul. Obrigado por ter permitido que a Emily viesse aqui. Vamos lá. Agora você olha pra aquela câmera e conte a sua piada. Tinha duas amigas no escritório. Aí uma falou assim, ai amiga, tô precisando de umas férias. Você vai ver o que que eu vou fazer. Aí o chefe entra na sala, olha pra cima, olha pra amiga, olha pra cima, olha pra amiga e olha pra cima. O que que você tá fazendo aí em cima? Ué, você não sabe? Eu sou uma lâmpada. Você tá precisando de umas férias. Pode pegar suas coisas e ir embora. Tá bom. A amiga pegou as coisas dela e foi embora. Daqui a pouco, olha a outra amiga indo atrás dela. Aí o chefe falou, ei, onde é que você vai? Estou indo embora. Mas por que? Eu só mandei ela embora. Você acha que eu vou trabalhar no escuro? Se a lâmpada for embora? Boa, 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 boa. E agora é a vez do nosso querido Cauã, que fez o Nelson Rubens. Vamos lá. Vamos lá, olha pra lá. Capricha, você vai contar a piada de que? Do... Insistência ou persistência? Insistência ou persistência? Capricha! Um... Um... Um pai colocou um garo... Um pequeno garotinho na cama. E cinco minutos depois, o garotinho falou. Pai! Que que foi, menino? Você pode pegar uma... Um copo d'água para mim? Eu tô com sede. Não, não. Desliga a luz e vai dormir. Cinco minutos depois... Ai! Que que foi, menino? Eu tô com sede. Eu posso ir tomar um copo d'água aí? Um... Um copo d'água? É, eu já disse que não. Se me perguntar novamente, eu vou ir até aí e te darei umas palmadas. Cinco minutos depois... Cinco minutos depois... Pai! Que que foi, menino? Você vinha aqui e me dá umas palmadas? Você pode trazer um copo d'água? Pai! 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 Pai, esse... Rapaz! Esse menino é o menino, né? É o menino! É o menino! 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 Como é que o Silica faz? Menino! Menino! Deixa de ser menino! Menino! Vem cá, todo mundo! Todo mundo pra lá! Ah, nossa! Tá bom! Bom! Que a Samanta... Ah, gente! Acabei esquecendo... A Samanta... Ela fez o papel da nossa querida apresentadora... Daniela Albuquerque! Você gostou de fazer, Daniela? Muito bom! Daniela, um beijo pra você! Bom! Quem será que ganhou? Quem acha que ganhou? Levanta a mão! Quem acha que contou a melhor piada aí? Seja sincera! É? Todo mundo, né? Vocês sabem que quem ganhar... Pepita, cadê o presente? Quem ganhar vai ganhar um kit... Um kit com shampoo, condicionador e sabonete... Líquido, que é a nova linha de produtos da Turma da Pacaraca de banho! Lançada pela linha Sidney Oliveira! Gente, é muito legal! Inclusive tá aparecendo aí algumas imagens pra você dos nossos shampoos que são maravilhosos! Vai tornar o seu banho muito mais divertido, muito mais gostoso! Cheiroso! Tem um cheirinho maravilhoso! E vocês, crianças, como é o dia da criança, como é a semana da criança, vocês não vão concorrer! Todas vocês vão ganhar um presente! Aaaaah! 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 Maravilhoso! Cada um vai ganhar um kit! Tá pesado, hein? E já sente o cheirinho, gente! Olha que cheirinho gostoso! E garotada de casa, se você quiser participar do nosso programa, entre em contato com o nosso Zap Zap que tá aparecendo no seu vídeo! E outra coisa! Segue a Pacaraca nas redes sociais! O nosso canal no Youtube tem todos os vídeos que passam aqui no nosso programa, passa também no nosso canal! Então você que tá aí com o seu celularzinho, ó, já procura aí, arroba turma... Aliás, arroba não! O Youtube é Turma da Pacaraca! Bem facinho! Ok? Bom, pessoal! Oi! Agora eu vou ficar com o cheiro da Pacaraca! Oh, meu Deus do céu! Cheira aí como é cheiroso! Tchau, pessoal! Dá tchau! 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 O que você já imaginou com Netaterra sem as árvores? Sem as plantas? Pois é, hoje vamos dar uma dica bem especial pra vocês! Aliás, uma dica muito divertida! Você, amiguinho que tá assistindo o nosso programa hoje, vai conhecer o nosso viveiro, o lugar onde a gente produz as plantinhas pra depois se transformar em grandes árvores. E sabe quem veio ajudar a gente nesse projeto hoje, ao vivo e a cores? Sidney Oliveira! Que lindinho! Ô Pepita! Oi, Pebel! O Sidney tá diferente, tá mais jovem? Ai, Pebel, é claro! É porque estamos na semana da criança, você é especial disso? É verdade, é o Sidneyzinho na versão infantil! Muito bom! Então, Sidney Oliveirazinho e a turma da Pacraca agora vai mostrar pra você o nosso viveiro! Você vai adorar! É ou não é, Sidneyzinho? É, eu sei que você consegue! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Deu pra você ver um pouquinho do nosso viveiro, né pessoal? É o viveiro turma da Pacaraca Sidney Oliveira! E hoje, você vai ver aí as imagens, já estamos mostrando, né Pepita? Já vamos mostrar as imagens do nosso viveiro, enquanto isso a gente vai dando uma dica pra você, que é fácil! Você, garotada, pode ajudar a deixar a nossa cidade mais saudável, mais verde! Você já imaginou a nossa cidade cheinha de árvores? Ai, que maravilha, não é? Cheinha de plantas! Vai ficar tudo muito mais bonito! E você, meu amiguinho, pode participar! Principalmente pra você que mora aqui em São Paulo! Pepita, dá a dica pra garotada que mora em São Paulo que quiser receber uma plantinha de presente pra levar pra casa! Muito fácil, pessoal! Todos os sábados, nas lojas da Ultra Farma, na Avenida Jabaquara, bem do ladinho do Metrô Saúde, vamos estar distribuindo essas plantinhas! Olha só! Todas essas plantinhas são preparadas aqui no nosso viveiro! E se você não mora aqui em São Paulo, mora em outra cidade, em outro estado do Brasil, tem problema não! Você pode falar com a mamãe e dizer, mamãe, como é que eu posso fazer pra ajudar a tornar a nossa cidade mais bonita? Como é que eu posso fazer pra ajudar a cuidar do nosso meio ambiente? Então fica ligado no nosso programa, porque a cada turma da Pacaraca, a gente vai estar dando um monte de dicas legais pra você cuidar da nossa natureza! É ou não é, Sidney Oliveira? É! Quero ver todo mundo participar, garotada! Falou, Sidneyzinho! O que é isso? Gatinho! O seu gato tá ensarindo? É, tá tentando pegar o rabo, vai cair, ai meu Deus, sai! Opa, se você é garotada, tem vídeos, manda pra gente, se você tem qualquer vídeo, um vídeo engraçado, se você quiser mandar o vídeo, inclusive, da sua plantinha aí que você recebeu, você pode mandar pra gente... Vai cair, vai cair! Ah, vai cair, ai meu Deus, sai! Se você tem algum vídeo engraçado, pode mandar pra gente, vídeo de bichinho, de criança, tem que ser de bichinhos ou de criança, tá bom, pessoal? Você quer ver vídeo de bichinho engraçado, né, Pepita? Acho que não vai cair de água, mas isso aí não tem não. Ah, não, tem, 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 tem... Foi amado, pelo menos. Olha o gatinho que vai falar. Olha, o que vai acontecer com esse gatinho, gente? Esse parece o Garfield, né, gosta de lasanha, gordinho, olha só. Ai, meu Deus, não pegou! Vai fazer exercício, sedentar isso? Olha. É igual o barro caindo. É. Não tinha caixa de banana lá, as perninhas dele que é pequena, olha esse, olha que fofo. Sai, 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 sai. Ele tá brisando com a seca, ele tá pegando corda, menina, quer ver? Ah, saiu. Olha isso, como é fofo, isso é o gato viciado em celular, isso aqui dá, olha. Tecnológico. Ai, pés. Ai! Boa, Rosinho, Pepita! Vamos brincar, vamos? Vamos, adora esse momento. Chegou o momento da gente brincar daquela brincadeira que todas as crianças participam, né, isso, pelo nosso zap zap, que está aparecendo agora aqui no Sertelinha, que é a brincadeira do desfalque. Adoro essa brincadeira. E a gente já começa mostrando a imagem, olha aí, gente, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo. Mostra a imagem. E o que você acha que é essa imagem? Manda um zap zap pra gente, hein? É isso aí, foi o que você acha? O que eu acho? Da imagem agora? Eu vou falar igual você, Barroso. É. Isso tá muito difícil. Isso tá muito difícil. Isso, o Babé foi tudo. Facílimo. Facílimo. Tá facílimo. Dá uma dica. Inclusive, tem gente agora, pra dar uma dica, tem gente agora assistindo o programa, e tomando café. Sim, ok. E aí, a dica? Ele disse, ele disse, Barroso. Ah, entendi. Que imagem é essa? Nossa senhora. É um piniquinho. É que pinico? Pinnico? Você gosta de café? Ah, eu tomo de vez em quando. Barroso, você gosta de café? Eu gosto de café quando é acompanhado por um pãozinho com manteiga. Ah, eu gosto de café com leite. Eu adoro. Café com leite também é com leite. Bom, última chance. Que imagem é essa? Você sabe? Dole uma, dole duas, dole três. Vamos ver quem acertou. Solta aí. Mostra! Tcharam! Ah! O P.P.U. praticamente falou, né? É uma xícara. É uma xícara. É uma xícara. Quem acertou? Quem errou? Não tem problema não. Não tem? No próximo programa tem mais brincadeiras. É isso aí. Você aproveita e faz sabe o quê? Ah! Vai lá no canal do YouTube. Vai lá nas nossas redes sociais. Segue a gente. E no canal do YouTube, o legal, sabe o que é, gente? É que tem um monte de vídeo. Tem um monte de vídeo. Tem brincadeiras. Tem brincadeiras. A gente conversa, bate papo com os nossos coleguinhas que fazem parte do clube. É isso aí. Ou seja, se você quer fazer parte do clube da Turma da Pacaraca, é só você seguir a gente no YouTube. Tá aqui o endereço, ó. E hoje eu vou convidar os meus dois amigos. Vocês vão hoje almoçar lá em casa. O que é que vai ter de almoço? Hoje o almoço vai ser um peixe delicioso com arroz, com macarrão. Ah, você gosta de peixe? Eu adoro peixe. Tchau, pessoal. Aquele peixe. Eu adoro peixe. Eu tenho uma boa notícia pra você. Através de uma negociação nunca vista, eu consegui reduzir muito o preço dos medicamentos. E vou repassar todos os descontos que consegui pra você. O que parecia impossível, aconteceu. Agora, na Ultrafarma, os medicamentos estão muito mais baratos. Ultrafarma.com. Agora com preços ainda mais baixos. Eu garanto, eu tenho uma proposta pra você ganhar até um salário mínimo por semana. Venha trabalhar comigo revendendo os produtos do catálogo Sidney Oliveira. A maior comissão do mercado. Produtos com muita qualidade e fáceis de vender. Faça seu cadastro e comece a ganhar dinheiro já. Vai por mim. Você consegue. Seja um revendedor Sidney Oliveira. A oportunidade de mudar sua vida.